Fala, Planeta Atlântina! Feliz 2005 a todos! Fala, Planeta Atlântina! Quando você sorriu pra mim De repente tudo terminou assim Quantas vezes eu tentei Te esquecer, mas eu não sei O que aconteceu por errar Hoje estou melhor Estou muito melhor Muito mais do que vencer Um dia você está Hoje estou melhor Estou muito melhor Muito mais do que vencer Um dia você está Cada dia que surge Você sempre irá lembrar De cada noite que perdi aqui Se acaso hoje eu me encontrei Se acaso hoje eu me encontrei Foi porque eu te deixei E é assim que eu vou Viver a voz Hoje estou melhor Estou muito melhor Muito mais do que vencer Um dia você está Hoje estou melhor Hoje estou melhor Hoje estou melhor Estou muito melhor Muito mais do que vencer Eu sei que um dia você está Enfim Eu sei que um dia você está Eu sei que um dia eu te responder Por ter que ser Ou você quer dormir Estou de ir pra nós Estou melhor Estou melhor Muito mais do que eu sei que um dia você está Hoje estou melhor Estou muito melhor Estou muito mais do que eu sei que um dia você está Estou muito mais do que você está Estou muito mais do jeito que me abraça Não sai da minha cabeça, não O tempo é nosso O segredo eu e você Sabemos de tudo que é nosso E ninguém vai saber E ninguém vai saber E ninguém vai saber É tudo, o teu som Quero ouvir Forar com a tua alma Eu me sinto tão perto E eu me sinto tão perto Ninguém vai saber 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 O que aconteceu entre você e eu Quem vai saber O que aconteceu entre você e eu Quem vai saber O que aconteceu entre você e eu Quem vai saber Ninguém 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 vai saber Sou eu Sou eu Sou Deus Sou eu Sou Pedro Raque Sou eu Sou Deus Sou eu Sou Pedro Raque Vem os dias passando devagar Da vida louca, a voz proposta se apaga Eu vi o meu fim, quando você veio pra mim Sem perceber que eu sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu eu pego a vida Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Meu dia é o dia, eu salvo em paz Meu dia é o dia, eu salvo em paz Meu dia é o dia, ele salvo em paz Música O que eu quero, vou dizer O que eu sinto, você não vai saber O que eu não posso, é o que eu quero ter O que eu preciso, é um pouco de você O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero O que eu quero, o que eu quero O que eu quero, o que eu quero Você é legal et Obviously fans. Você é legal, você é legal, você é legal! Você é legal e você é legal, você é legal. Isso por adodar. Você é legal e você é legal. Não, não tanto, eu sou legal e eu volto Isso não foi不起. O teu susto Você não vai saber O teu susto Eu vou entender Vai sofrer o seu Porque já tá Você não vai ver Tô na dor, eu vou presar Mas você é daqueles Mas você é daqueles Não, não, você não quer Você não quis Você não quis Opa Você não fez Opa Eu sei Você não vai saber O que eu preciso É um pouco de você O tempo passa Passa de vontade Mas hoje eu sei O que eu preciso Você não fez Opa Você não fez Opa Você não fez Opa Você não fez Não fez Opa Você não quer Opa Você não fez Você não fez Opa Você não fez Se inscreva no canal 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 E aí 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 A Suárez Jesus E a minha perfeição Não vai dizer Já me perdeu Não vai dizer Já me perdeu Não vai dizer Já me perdeu Não vai dizer 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 Amém 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mas se afli, é praças que fizeram Minha alma se perdi Ainda lembrou Há um dia em que Me espera em que Fui embora Sem pessoas eu Prendi-te Pois cansei De esperar Por alguém Sempre inolvidando Primeiro Prendes Coelho Porque pelo seu puto vai Oi, 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 oi Somos três Chovei suas coisas fora Não me pegue com vocês Peguei meu rumo em baixo Tem para tentar me descer Nos dias vinte e seis Em nós que não dormi É a força que fizeram Minha alma se foi Um dia Um dia Vincerei Por fora De mencionar Seu nome Um dia Pois cansei De me esperar Por além Se sem notar No céu De me esperar De me esperar De me esperar Agora Sem vencer Seu nome Eu acredito Pois cansei de se esperar Por além De me esperar 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 A ordem é Levanta Do chão 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 Você fecha a porta Me satisfeito por não ter uma resposta, não A risco a doar, a doer, só vou crescer Não tenho entrado em fazer acontecer Talvez aquilo que me disse paciente Que o meu corpo já não é mais seu amigo Mas eu não tenho culpa por você não me querer É uma desculpa pra tentar e convencer E abra a porta, e abra a porta nós dois Encontrei o invésio ao descobrir o céu Marquei o seu preço e o seu destino Encontrei o invésio ao descobrir o céu Marquei o seu desejo e o seu destino Marquei o seu destino Marquei o seu destino Marquei o seu destino Marquei o seu assado Marquei o seu destino Marquei o seu destino Vague nos céus, que o céu destino é rei E por meio, perna, onde subir o céu? Vague nos céus, que o céu destino é rei Que o céu destino é rei Não fico perdido quando você fecha a porta Insatisfeito por não ter uma resposta, não Apesar do mar e o ar e ver se acontecer Compenetrado em fazer acontecer Talvez aquilo que me disse faz mentir Que no teu corpo já não serve como pra dizer Não me desculpa por você não me fez É uma desculpa pra tentar me perder Vague nos céus, que o céu destino é rei Me empolgo e pego A tua face do que o amor Pai do céu vos correntinha Me tornando e feia O que é que é que é que eu Pai do céu vos correntinha Desenquivou Me empolgo e pego Pai do céu vos correntinha O que é isso? 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 Eu não vou dormir pra não acordar Eu não vou dormir pra não acordar Aconteça o que irá acontecer Estarei em você Já não dá sentido Já não me lembro Se há caminhos Sem desespero Eu me encontro aqui Desespero Sem saber o que fazer Desespero Eu me encontro aqui Em desespero Sem saber o que fazer Desespero Eu não vou permitir Isso acontecer Vira um temporal Que irá fazer As lembranças que Guardo para mim São caminhos Que levam a você Já não há sentido Já não me lembro Se há caminhos Sem desespero Sem desespero Sem saber o que fazer Desespero Eu me encontro aqui Nem desespero Sem saber o que fazer Desespero Sem desespero Sem desespero Sem desespero Sem desespero Estou em um caminho, na festa vem você Sei que um dia eu vou enlouquecer Ouço a tua voz, perturbando-me, me causando Desespero, desespero, eu me encontro aqui Desespero, sem saber o que fazer Desespero, me encontro até Desespero, sem saber o que fazer Desespero, sem saber o que fazer Muito obrigado mais uma vez a apresentar os dois de vocês, foi uma semana pra mim, de 24 a gente percorreu de ponta a ponta, nos acolhemos super bem, fizeram o nosso segundo lá, a gente se sente em casa, sempre pra gente sair em semana pra mim. E o Floripa, você sabe, aqui, quem sabe, pega a gente, qual é o meu segredo, não tem você, tem medo, eu só nem um pequeno que pode se quebrar. Eu sou um fã, eu sou um fã, eu sou um fã, eu sou um fã. O que é o que é o que é o que é o que é? É melhor pra todos. stuffed das mal-cosbéis Emiramos e pega o da vez É forte, fígado, risfo Nova Euro Apollo é muito fácil E o céu me esqueceu Esqueciam-te as mãos, as mãos deixem Eu vou pra você fazer servir Eu vou pra você, mas é Eu vou pra você, mas eu vou pra você Estou te dando, eu não te perigo E o meu Me esquece, eu cantei Eu não me esqueci, eu cantei E o meu Me esquece, eu cantei Eu não me esqueci, eu cantei Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, só não esqueça que eu aguento você Vou, 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 você Eu não aguento, 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 eu não agu Não vejo mais nada Estou perdido aqui E cada mais a cor E vejo o que acontece A minha pele é de pôres como ódio dentro de mim Então nunca me deixe só Quando estiver assim A minha pele é de pôres como ódio dentro de mim Então nunca me deixe só Quando estiver assim Não vejo mais nada pra viver por aqui Com as portas trancadas Tudo pode acontecer A morte já passou Ao meu lado negra e seu E traga mais álcool E vejo o que acontece Posso estourar a minha cabeça com um tiro na frente de você Mas olhe pra mim E nunca me deixe só Quando estiver assim Posso estourar a minha cabeça com um tiro na frente de você Mas olhe pra mim E não me deixe só 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 A minha pele é de pôres como ódio dentro de mim E não me deixe só 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 Eu vivo num mundo perdido E quase sem razão por não ter você aqui Cuidando do meu coração Eu vejo que você encontre o seu caminho Mesmo que eu fique aqui Perdido então Só tenho Eu vejo que você encontre o seu caminho Eu vejo que você encontre o seu caminho E o meu coração Se inscreva no canal Se inscreva no canal